MÁSUSCO LEIQUE MÁSUSCO LEIQUE Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, eu sempre sonhei A minha verdade, que eu tanto vos vi Eu sinto falta de tua mão, do teu carinho e tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco a vagar, levado nas ondas desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, que eu sempre sonhei A minha verdade, que eu tanto vos vi De cenário Natália E o forró do remoído Ao vivo, ao vivo Está sempre ao teu lado, do início ao fim O ar nas tuas asas da imaginação Andando pela chuva de pés no chão Estando com você, qualquer canto eu vou Nada mais importa, eu sou teu amor Fica rolar na areia, naquele mar Como quisesse me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, que eu sempre sonhei A minha verdade, que eu tanto vos vi Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado, como te esquecer Você é o sol, que eu sempre sonhei A minha verdade, que eu tanto vos vi Aqui é só o melhor do Forró das Antigas E aí vem mais sucesso Tiago, somarização Melhor do Marisal Sou um raio no teu sol Sou uma gota no teu mar Sou uma nuvem que se move Se o teu vento soprar Sou uma curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada É só teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meu enfim Não me importa o que vier Eu quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Porque eu só quero ser feliz E eu não sei pra onde eu vou Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Eita que sucesso gostoso Nessa galáxia A estrela que te ama Sou eu Eu trago a mim um amor Que é todo seu Só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me comove Que me ilumina e me encanta E ser dois Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais te deixar Eu sou planeta que precisa de uma luz Você sabe todo jeito e me conduz Direito no dia você só pra me amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim Do dos meus planos Meu mundo com você não tem igual Se o mundo algum dia vir a exploder Quero estar sempre a falar Um beijo todo sim Pra construir o nosso espaço Se esperar Iria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao lado do início ao fim Voar nas suas asas da imaginação Andando pela chuva de pés no chão Estou com você porque canto eu vou Nada mais importa sou teu amor Brincar rolar na areia naquele mar Ou como quiser só me chamar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Eu sinto falta de tua mão Do teu carinho e tua proteção Sou menina sem você Eu sou um barco a vagar Levado nas ondas desse mar Preciso te encontrar Onde está você? Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei De cenário natalha E o forró do remoído Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Ao vivo Te sinto ao meu lado Te sinto ao meu lado Como te esquecer Que eu sempre sonhei Que eu tanto busquei Aqui é só o melhor Do forró das antigas E aí vem mais sucesso Tiago, sonorização Melhor do varizal Sou um raio no teu sol Sou a gota no teu mar Sou a nuvem que se move Se o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada É só teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meu e fim Não importa o que vier Eu quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Porque eu só quero ser feliz E eu não sei pra onde eu vou Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Vem comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa É só o amor Show! Eita que sucesso gostoso Nessa galáxia estrela que te ama Sou eu Eu trago a mim um amor Que é todo seu Só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me comovem e me ilumina Me encanta em ser dois Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais te deixar Eu sou planeta que precisa de uma luz Você sabe todo jeito em mim com dois Direito no dia você só pra me amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim Todos meus planos Meu mundo com você não tem igual Se o mundo algum dia virá exploder Quero estar sempre a falar no bem de tudo Pra construir o nosso espaço Se esperar Tudo certo pra sua volta Preparei meu coração Uma rede na baranda Afinei meu violão Tudo é só felicidade Peço pra meu coração Pois minha cara metade está de volta Que emoção Pois minha cara metade está de volta Que emoção Hoje a noite será nossa Como é bom você voltar Já mandei a solidão pra outro lugar Não dá mais para ficar Sem ter você aqui Confesso sem você não sei sorrir Vêle lelelelele Welle lelelele Eita menino Que essa aqui é pra recordar Mesmo lá do fundo do baú Amor de criança E essa aqui vai especialmente Nosso amigo João Freire Adora maçãs com leite Lembra quando a gente era criança Que você usava trança E o vestido bordadinho de algodão Eu chorava por um pirulito Meu coração hoje dá gritos Quando eu vejo você Jeitinho doce De arrepunar a abelha Ah se ainda fosse aquela que morava Na mesma rua que eu Lembra quando eu ia no jardim Despeitando alguma rosa Só pra saber se você gostava de mim Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher Hoje eu sou uma mulher Um pirulito Um pirulito Meu coração hoje dá gritos Despeitando alguma rosa Despeitando alguma rosa Só pra saber se você gostava de mim Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Você já não me quer Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher Bem me quer e mal me quer Você já não me quer Você já não me quer Bem me quer e mal me quer O mundo dá muitas voltas Hoje eu sou uma mulher Eita menino É bom demais recordar Melhor das antigas Não Eu não consigo mais viver Na solidão Eu tenho amor E posso amar com emoção Não posso mais viver assim Dessa maneira Estou Abisionada dentro do seu pensamento E em você eu penso a todo momento O teu amor é uma estrela me seguindo Vou chorar Porque a dor é muito forte no meu coração Não há remédio nesse mundo Não há solução Só um milagre vai curar Minha decepção Vou sofrer Vou chorar Mas sem você Não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas sem você Não sei ficar Vou sofrer Vou chorar Mas sem você Não sei ficar Vou sofrer Vou chorar, mas sem você, não sei ficar Mais uma! Eita, que forró das antigas, mas apaixonado! Amor, diga o que você quer de mim Não consigo mais viver assim Meu coração sempre num vazio Estou, diga o que tenho que fazer Pra não sentir que amando você Estou sempre dando um salto no vazio O sexo é bom, mas eu só de cama vive uma mulher Todo mundo quer Sinto falta do que vem depois da cama O sexo é bom, mas eu só de cama vive uma mulher Tem sentido com ternura Depois de rolar tudo que é loucura Eu preciso ouvir lhe dizer que me ama O sexo é bom Você é bom demais, dança por rodas antigas Em nome de GM Produções O amor verdadeiro, é luz, é sentimento Acende o desejo Nosso amor não é momento Provo mel quando te beijo Quando essa canção tocar Pensar, pensei de qualquer lugar Eu não me vejo só ao momento Esse amor que é tão bonito Esteja onde estiver Estarei pensando em você Nosso amor é infinito Nosso amor é infinito É pleno de prazer Quando essa canção tocar Dança, 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 dança Pensei de qualquer lugar Eu não me vejo só ao momento 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 Você é bom demais Tiago, sonorização Eita, que forrozão Bora recordar Se você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar demais Vem, eu te quero amor Eu sempre fui e sou Seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Só o tempo poderá dizer Esse é o forró do remoído Tocando o melhor das antigas Em nome de geme Produções e eventos Tiago Sonorização Moral de Marital Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer Poderá dizer E vamos de mais sucesso Chegou Adoro 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 Esse teu corpo quente Ouvir Ouvir os teus sessões Palavras que eu quero ouvir Adoro Suas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa Você me deixa Plutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva Pro seu ninho O que eu quero é fazer amor É assim nós dois na cama Pesão acende a chama Com o fogo desse amor Isso é Nari Natalha E o forró do remoído Ao vivo Ao vivo Em nome de Gêmeo Produções e eventos Adoro 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 Esse teu corpo quente Ouvir os teus sessões Palavras que eu quero ouvir Adoro Adoro Suas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa Plutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva Pro seu ninho O que eu quero é fazer amor Amor Luturas É assim nós dois na cama Pesão Acende a chama Com o fogo desse amor Eita A corrosa das antigas É bom demais Bora recordar Com o fogo do remoído Ao vivo Ao vivo Ao vivo Pode milhões e milhões De quilômetros O separar Sei que ele acaba Voltando Vai logo Me procurar Mesmo que fique Com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba Voltando Ligando Querendo viver O nosso amor É como tatuagem Está em nós Grudado E colado Bem mais Faixa no coração Não adianta Não adianta Me esquecer Me esquecer Pois eu nasci pra você Pra ser amigo Sei que ele acaba Sei que ele acaba Não adianta É melhor É melhor adianta É a mim que você ama Não adianta Não adianta Apenas É melhor adianta O nosso amor O nosso amor É como tatuagem No tradicional São Pedro do Sítio Caboré E aí vem mais um sucesso Só pra recordar Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso nível Testemunhas para que Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Essa vai especialmente Pra toda galerinha que está nos assistindo Através da live do Instagram Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois em nosso nível Só nós dois em nosso nível Me abusa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Esse é o Forrando Reboído Ao vivo Ao vivo Tiago Sonorização O Moral O Moral de um Marisal Sai E o nome dele é Naminho dos Teclados Bora recordar né Acabecei a presença do pessoal Do texto dos homens Do Marisal Eita pessoal bacana Quando te beijei Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver uma paixão Na verdade eu tô querendo é seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar Pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada Um momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até morrer de prazer Posso até morrer de prazer Mas sei que vou querer você No meu coração No meu coração Show Desce Desce Rindo Isso é parroca o remoído Ao vivo Ao vivo Quando te beijei Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver uma paixão Querendo viver uma paixão Querendo viver uma paixão Na verdade eu tô querendo é seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sei que vou querer você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sei que vou querer você No meu coração Tiago Sobre os Azores O comercial contra a vida pós Cê morra do remoído Pai E vai de mate o César pra recordar Já não sei se o que sinto é amor Uma atração Tem um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto saudade Na presença eu sinto saudade Será amor Será amor Ou será a paixão Ou será a paixão Morro de si Morro de si Por meu de si Morro de si Morro de si O meu ver você Falta com outro E tem como organizadores, os patrocinadores da noite Edson Soares, Edilson Soares, todos que fazem Já não sei se o que sinto é amor ou atração Tenho um jeito esquisito de amar Esse meu coração Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será amor ou será paixão? Na ausência eu sinto saudade Na presença eu sinto verdade Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunte e repergunte novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Morro de ciúme ao ver você falar com outro alguém Reclamo e ignoro essa situação Não me faz bem Pergunte e repergunte novamente pro meu coração Será amor ou será paixão? Em nome de Gêmeo e produções e vindos Para mais um Eita que é bom demais recordar Melhor do forró das antigas Esse é forró do remoído Ao vivo Ao vivo Lembro Do dia em que te conheci Dos momentos que te vês Da alegria que vives Era eu, você e o amor Lembro Daquela noite A lua Onde jogou nos deitamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu te chamo Se quero tudo outra vez Tiago, sonorização Moral de Marizal É sim, né? Amor Lembro Do dia em que te conheci Dos momentos que te tivemos Da alegria que vivemos É eu, você e o amor Lembro Daquela noite A lua Onde jogou nos deitamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer E se eu te esquecer Se eu te chamo Se quero tudo outra vez, como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez, como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo outra vez, como posso te esquecer? Se eu te amo, se eu te chamo Se quero tudo, ontem vem Eita coisa boa, forró das antigas Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Nossa coladinha, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda